Conto com a sua indulgência para a mensagem que trouxe para toda a humanidade. Seguindo a requerida da assistente de sua iminência, de ora em avanti, tentaremos não fazer mais rumores. Muitos ainda estão aflitos e desamparados desde o desaparecimento de milhares de pessoas. O mundo mudou desde aquele dia. Sim, é claro que mudou. Porque a vida é assim. Ela está sempre em constante evolução. Não, sei que existem teorias estapafúndias sobre o acontecido que tentam lançar dor e desesperança para aqueles que ficaram no planeta. Não se deixem enganar. O que temos pela frente é, sem dúvida, a maior oportunidade de crescimento espiritual e material de todos os tempos. E nós precisamos aproveitá-la. E aí E aí E aí